No baile nós é mídia, no baile os melo amarola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o copão, whisky, Red Bull, pra outra o lançar perfume, comentei mais um... Sabe, sabe rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Zé, que hoje tá dizendo um vídeo de textura aqui pra vocês. Já deixa seu like logo de início, se inscreva aqui no canal e comenta aqui, tem texturas aqui embaixo, algo relacionado à textura, porque vai ter um sorteio. Eu já vou falar do que que é pra vocês, mas eu quero explicar antes o porquê que eu estou fazendo sorteio. Bom, eu não trago vídeo de textura aqui no canal há um bom tempo, e eu vou botar uma meta de 2 mil likes aqui nesse vídeo pra me trazer mais vídeo de textura. Infelizmente, galera, por mais que a gente seja o maior canal de textura, clients, etc, infelizmente vocês acabam não engajando aqui muito nos vídeos, não comentam muito, não deixam um like. E eu fico bastante triste, porque eu acho que o vídeo tá sendo ruim, ou algo do gênero, mas na verdade é porque vídeo de textura, o feedback vem com o tempo. E eu gosto muito de responder os comentários aqui do canal, tipo, um dia de postar do vídeo, então comenta aqui embaixo, engaja aqui o vídeo, e eu vou ficar bem feliz e vou trazer mais vídeo de textura pra vocês, tá bom? Então, comenta sobre essas texturas, só não baixam e vaza do vídeo, beleza? Enfim, galera, teve uma atualização aqui no Mush, como vocês podem ver, o lobby tá um pouco diferente, e eu vou mostrar pra vocês quais foram as atualizações, vou falar durante o vídeo, na verdade. E se vocês quiserem, você vai ter 500 likes mesmo de curar esse vídeo, eu vou trazer um vídeo aqui sobre a atualização aí que aconteceu no Mush, que alterou aqui os lobbies, foi uma atualização bem interessante. Mas enfim, o sorteio vai ser de um Gift Card de Minecraft, galera, e vai ser também de uma capa dentro do Lunar, ou Bad Lion, de sua preferência, comenta aí embaixo qual que você prefere. Então é isso, eu chego de enrolação, bora mostrar as melhores texturas aí pra PVP, FPS, Skywars, Bad Wars, cara, as texturas são perfeitas pra tudo, cara. Pra duels, eu peguei umas texturas mais universais pra qualquer minigame, e vocês vão entender o porquê ao decorrer do vídeo, então bora lá pras partidas. Comecei a gravar o vídeo aqui um pouco antes de começar a partida, porque eu tenho algumas coisas pra explicar pra vocês. Primeiramente, que todas as texturas desse vídeo vai ser feita pra aumentar o seu FPS e também ajudar no PVP. Peguei todas as texturas pra isso, porque pra mim, a textura, ela tem que ser feita pra isso, rapaziada. Se for uma textura pra ser feita, além disso, tipo, tem que ser bonita, obviamente, eu não gosto de textura feia, né mano? Mas assim, além de ser bonita, tem que ser uma textura que ajude no PVP e aumente os FPS, que seja optimizada. Essa primeira textura aqui, como vocês podem perceber, é uma textura default edit, o céu dela tá de noite aqui, eu deixei de noite no mod. Aqui tudo mais do lunar, né? Então, esse céu é a noite, né? Esse céu verde é um céu muito bonito, mas ela é focada mais no azul aqui. Os itens de dima dela é bem bonito e mais default edit. Eu gostei bastante dessa textura, né? Vai de opinião pra opinião. Já deixa sua opinião aqui nos comentários. Galera, todas as texturas desse vídeo vai ser feita pra PVP. A mira vai ser focada pra ajudar a fazer ponte, pra fazer as paradas. Enfim, então vai ser uma textura focada pra isso, beleza? Então, beleza, vamos ver se a gente consegue matar esse cara que eu já falo mais a respeito. E eu tenho algumas dicas pra passar pra vocês. Matei o primeiro, matei o segundo, tá? Tem algumas dicas que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo também, que eu vou estar passando no decorrer do vídeo. Que muita gente me pede... Esse cara tá cheatado. Esse cara tá cheatado, beleza? Parece que tá cheatado, ou ele está lagado, né? Algum desses dois tem que ser. Ele tá vindo pra cá, deixa eu correr. Mas enfim, as texturas aqui, velho, vai ser insana mesmo. A próxima textura vocês vão ver que é top. Lembrando que eu tô jogando aqui no Munch, teve uma atualização. Tem muita atualização que eu tenho que passar pra vocês. Inclusive, galera, agora eu fechei parceria com um programa que aumenta o FPS, que ajuda muito no FPS, tá ligado? É um programa que ele optimiza demais o seu computador pra tudo, tá ligado? E é um programa que você consegue dando subscriber lá no meu site hoje. Você fala, ah, Zé, que tem que pagar? Não, com o Amazon é totalmente gratuito, beleza? Então você pode dar a exclamação prime lá no meu site hoje, que é onde eu faço as minhas lives, etc. O link tá na descrição. E você pode pegar esse programa. Muita gente me pergunta como que eu gravo nessa qualidade surreal, absurda, né? Que é uma qualidade muito boa. Sem perder aí meus FPS, etc. E continuar com o FPS extremamente alto. Então é esse programa. E eu fiz até um vídeo aqui no canal que realmente mostra que ele é verídico. Não é um programa fake. Porque muita gente fala, ah, não ajuda em nada. Rapaziada, não é negócio que vai fazer milagre. Fazer seu PC, vou dar um milhão de FPS. Mas vai ajudar de monte sim, cara. É um programa que vai fazer a diferença no seu PC. E galera, nesse vídeo eu vou atualizar muita coisa sobre o canal aqui, sobre servidores também. Sobre o Lunar, que tem uma mega atualização aqui no Lunar. Então é isso, vamos trocar de textura aqui agora. Acabei trocando de textura aqui, rapaziada. Eu vou mostrar o máximo de textura possível aqui nesse vídeo. Essa textura aqui é de um youtuber bem famoso. Que inclusive você tá no vídeo dele agora e nem percebeu. Do Zach, mano. Essa textura, rapaziada, é a textura muito famosa mesmo aqui do canal. Pra quem não sabe, a Zack Pack já ultrapassa os 100 mil downloads. Que, convenhamos, pra nossa comunidade brasileira aqui de multiplayer é muita, muita coisa mesmo. A galera curtiu demais essa textura. E por isso que eu resolvi colocar ela aqui no vídeo. Porque faz muito tempo que eu não divulgo ela. Eu divulguei esses dias atrás a Zack Pack V5. Essa aqui é a Zack Pack V3. E se vocês querem aí a nova versão, a Zack Pack V6, né? Porque eu gosto de fazer essa textura bem trabalhada. Por isso que demora muito, tipo... Faz seis meses que eu postei a Zack Pack V5. E daí vai demorar mais um pouquinho pra sair a outra. Caraca, os caras tão me focando, véi. Sai fora. Sai daqui, irmão. Tá, deixa eu dar aqui um olé nele. Beleza. E assim, demora muito pra fazer essa textura. Porque tem que ser texturas bem feitas, né, rapaziada. Olha esse céu, como ele é maravilhoso. Parece que essa rapaziada tá mais me focando mesmo, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Eu não consegui pegar nenhum item. Eu vou ter que pegar um resto, rapaziada. Infelizmente, eu vou ter que pegar um resto. Tá. Tá, deixa eu ver se eu consigo matar alguém aqui, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Vem cá. Deixa eu colocar esse ovinho aqui, rapaziadinha. Que daí vai ficar mais fácil a gente combar. É, galera. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Calma aí. Beleza. Calma aí, rapaziada. Tô concentrado aqui. Fechou. Ele vai colocar lava. Beleza. Ele me acertou. Mas vai dar pra matar ele, velho. Vai dar safe. Beleza. Consegui matar ele aqui, família. Deu boa. Bom, o que eu ia falar mesmo? Enfim, galera. Pra quem não tem uma conta oficial ainda, pode acessar meu site host também. Que tem como formar pontos pra trocar a impriminação. Mas não era isso que eu ia falar. Era algo mais legal pra vocês, velho. Mas, enfim. Eu tava no PVP e ele acabei esquecendo. Já comento aqui embaixo o que vocês acharam dessas duas texturas aí. Tem muita gente viva aqui nessa partida ainda. A gente vai caçar aqui a rapaziadinha, né, mano. Queria ter uma speed, mas infelizmente não tem. Outra coisa também que a galera me pergunta bastante. Como é que eu deixo o céu como void nas texturas. Eu já vou ensinar isso pra vocês aqui nesse vídeo. Eu vou ensinar bastante coisa que a galera me pede nos vídeos de textura aqui do canal. Porque como vocês olham pro void ali. Tipo, tá céu também. Tá azul também, tá ligado? E nas configurações padrões do Minecraft não fica. Então, eu já vou ensinar vocês. Beleza. Deixa eu ver se consigo matar esse cara. Caraca, essa água tá muito enchendo o saco, velho. Deixa eu tampar ela aqui. E já pegar o cara aqui do outro lado. Combei ele. O cara tá com lava. Ajudou pra caramba. Tá, ele pegou meu kill. Tá de boa. Deixa eu fugir dele aqui, rapaziada. Porque eu preciso de algum... Tá. Deixa eu ver se eu acertar uma flecha naquele cara. Cara, esse cara tá aqui, tá muito forte, mano. Eu preciso de alguma coisa pra ajudar a combar ele, velho. Mas eu não tenho, mano. Será que tem alguma coisa aqui? Pior que não tem, família. Eu preciso muito de alguma varinha, ovo. Alguma coisa desse gênero, ó. Porque ele tem, ó. Tá, só eu vou ter que trabalhar no WTAP, talvez, mano. Beleza. Tá, tem um cara aqui atrás de mim. E ele vai vir pegar o resto aqui. Consegui uma varinha, família. Deu boa. Deu boa. Consegui uma varinha aqui. Esse cara aqui já sentiu que eu sou bom. Então, provavelmente, ele vai começar a correr. Ou ele vai fazer isso que ele fez. Tá, deixa eu dar uma fuga aqui, rapaziada. Que esse fogo tá me atrapalhando bastante. Cara, e esse outro cara tá vindo aqui só pra encher o saco, velho. Parece que eles perceberam que eu tô de fake, mano. É porque eu coloquei o nick meio óbvio também, né? Melhores texturas é o meu nick. Fala, pô, mano. Se isso aí não for fake, é hack. Os caras devem estar pensando, tá ligado? Então, vamos ver se a gente consegue matar ele. Tá, consegui levar um. E esse cara aqui é o cara que tava enchendo o saco, né? Então, vamos levar ele. GG, mano. Aí, ó. Ganhamos aqui mais uma partida, rapaziada. Foi safe. A gente já vai pra próxima textura aqui. E a gente vai falar também sobre aqui desativar o Void no céu. Bom, galera. Vai começar mais uma partida aqui, como vocês podem ver. E simplesmente, rapaziada. Eu vou jogar mais uma partida com essa textura. Porque não deu tempo de mostrar pra ela. É mostrar ela, no caso. E tem algumas texturas, galera. Que tem algumas coisas animadas. Como Ender Peel e etc. Né? Só que eu não vou conseguir mostrar todos os itens aqui no vídeo. Porque eu tô jogando umas partidas de Skywars aqui. Pra vocês verem como essa textura são boa mesmo. Né? Então, vamos que vamos. Beleza. Lembrando que o download dessa textura vai ter meta pra gente tá liberando. Então, vocês deixam o like aí no vídeo. Calma aí. O baú não tá abrindo. Foi. Beleza. Ó. Caraca, que speed é essa aqui? Tá ligado? Não faz efeito. Beleza. Deixa eu ver se consigo quebrar... Matar esse cara. Quebrar esse cara. Quebrei ele na porrada, se eu supor, né? Mas, enfim. Vou pegar mais um Ender Peel aqui. Tá. Eu acho que eu vou começar a rushar com o Ender Peel. Já que eu tenho algumas sobrando aqui mesmo. Tá. Vamos aqui no próximo já. Esse cara tá com esse negócio de knockback aqui, véi. Talvez ele me mate, véi. Vou falar real. É real, véi. Ele me matou, véi. Mas, enfim. Vamos pra próxima textura já, véi. É o seguinte. Tô com a próxima textura aqui. Essa textura é Default Edit. É do Spectro Player. O YouTube bem conhecido por vocês aqui. Inclusive, se eu lembrar, vou deixar os créditos. Se não deixar, mano. Me avisa aí nos comentários aí, véi. Por favor. E é uma textura bem bonita porque ela é Default Edit. Mas você vai ver, cara. Tem algumas coisas bem interessantes. Gente, eu curti demais essa textura aqui. Já comenta aqui embaixo o que você achou das texturas aqui do vídeo. Cara, eu tô com esse kit aqui que, teoricamente, era pra me usar pra me quebrar os baús, né, velho. Mas eu não tô utilizando ele porque eu não sei o motivo. Mas tudo bem, né. Vamos que bora aqui ruxar, né. Ruxar aqui pro meio, né. E já vamos pegar aqui os baús do meio assim, véi. Que eu acho que fica mais simples pra gente pegar todos os itens e acabar ficando mais forte, né, velho. Então vamos que vamos, ó. Calma aqui. Beleza. Esse cara tá realmente forte. Tá, eu também tô no mesmo naipe dele, tá ligado? Mas, como tem bastante gente aqui no meio, eu não quero ficar riscando. Olha a enderpeel dessa textura, como ela é zica, mano. Ela tem animação. Lembra que essa animação não tira tanto FPS. Se você quiser desabilitar, você pode desabilitar as animações do próprio Mine. Aí ela não fica assim, ela fica estática. E não é isso que vai lagar seu Mine também. É um detalhe bem legal, que eu acho bonito. Mas isso vai de opinião pra opinião. Vou matar um cara aqui, véi. Que eu pelo menos quero fazer uma kill aqui nessa partida, né, mano. As partículas da textura bem top. Pra caramba também. Por isso que eu tô botando ela aqui no vídeo também. Vamos que vamos, rapaziadinha. Ó, tem um cara ali. Beleza. Trapei ele. Caraca, que knockback ele me deu, véi. Beleza, consegui matar ele aqui. GG, mano. Precisava de uma bota. Beleza, chegou mais um cara aqui. Tá, esse aqui vai ser fácil de matar. Tô realmente bastante forte. Beleza, mano. Obrigado. Gostei aí. Mano, ele se jogou no Void. Meu Deus, mano. Ele se jogou no Void. Tudo bem, eu precisava de varinha. De novo eu tô sem varinha. Beleza. Tá, ele conseguiu fazer a energia aqui. Hum, GG. GG pra ele, rapaziada. Ele conseguiu ganhar aqui a partida GGzada. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa textura aqui. Já comenta aqui embaixo. Cosmete Lunar. Não esquece de comentar, beleza? É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, é nóis. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.